A Prefeitura de Poços de Caldas divulgou por meio de nota que o município já está pronto para vacinação. A Secretaria de Saúde informou na sexta-feira que um plano de contingenciamento para vacinação já estava sendo preparado e mais de 50 mil seringas agulhas já chegaram na última quinta-feira e serão destinadas à fase inicial da campanha de vacinação. Com a aprovação das vacinas ontem pela Anvisa, a Prefeitura de Poços de Caldas informou que hoje haverá uma reunião na Secretaria de Saúde e que amanhã as informações serão divulgadas.